Bom, vamos com a câmera aqui no peito mesmo, porque o celular super aqueceu E essa foi a Meteor do canal que teve a quebra do rolamento do Velho Braquim Foi um dos lotes sorteado que esse rolamento veio com defeito E o motor foi montado de novo e a moto está aqui E o pessoal pergunta como que está a moto agora É isso que nós vamos fazer, nós vamos dar uma volta Vamos ligar o motor dela Eu acabei de gravar um vídeo dela acelerando antes do celular super aquecer Dá uma escutada Sem medo de acelerar E vamos dar uma volta nela É pessoal, quem diria que a moto do Motos e tal Na verdade da minha esposa seria uma das sorteadas desse problema aí do Vira E eu comprei E eu comprei uma Classic, para quem não sabe agora para mim Eu saí da Shadow e comprei uma Classic 350 Vamos andar um pouco aqui na cidade, vamos pegar a pista e dar uma esticada nela Vamos inclusive ver que velocidade a gente consegue atingir com ela Para você que não sabe o que é um motor de baixa rotação Que eu tanto falo aí no canal, que eu costumo falar em todos os meus vídeos É um motor que tem força em baixa rotação Por exemplo, segunda marcha aqui Está vendo? Olha como que sai Ela não sofre Quer ver? Mais uma vez Se fosse uma Se fosse uma Twister, por exemplo E eu tive uma Se você der uma puxada Com essa RPM Nessa velocidade O que que iria acontecer? A moto iria Ela iria trupicar Ela iria fazer aquele Saindo toda galopando Por quê? Porque o motor não tem força em baixa rotação Isso aqui é uma característica desses motores Olha Terceira marcha Estava a 20 por hora Sei lá Isso aqui é uma característica de motores de longo curso Eles são fortes em baixa rotação Só que consequentemente eles não entregam potência nenhuma em alta É só ver as Harley Davidson aí Você tem Harley de 1200 cilindradas com motor Evo Entregando o quê? Entregando 70 cavalos no máximo? Não dá 70 cavalos Isso não faz esses motores Motores ruins Ou mancos Como o pessoal gosta de chamar aqui no Brasil Isso é uma característica de motor Esse motor ele é projetado para ser assim Então não tem nada a ver com motor manco É a mesma coisa que falar que uma Scania Uma Scania V8 de 650 cavalos E 16 mil centímetros cúbicos é manco Entendeu? Então Desde que a Meteor veio Cara Ela está maravilhosa Infelizmente né Aconteceu a quebra do rolamento Por ser um dos lotes defeituosos Aí o pessoal vem comentar lá no vídeo Eu falei que esse tipo de moto não presta E não sei o que tem Cara A CB Twister Que é uma moto maravilhosa Eu tive uma A CB Twister Acabou de ganhar aí De uma empresa aí Que está fazendo engrenagem de alumínio Para bomba de óleo Acho que é de aço Por quê? Porque a original é de plástico E está dando um monte de BO Com essa engrenagem Rossano E o motor fundindo Por falta de lubrificação Só que ninguém fala nada Mas é assim mesmo Cara Que nem o pessoal falou aí Nos comentários uma vez Se está recebendo pedrada É porque está dando fruto Eu não entendo Essa competição Que o pessoal vê em moto Aí fica falando Que Twister é melhor que Phaser Que Titã É melhor que Que Phaser 150 Cara Parece aqueles caras Que Que fica Aquelas crianças Que fica na rodinha De amigo Falando assim Ai meu pai é melhor que o seu Porque ele tem isso Ai meu pai é melhor que o seu Porque ele comprou um No 95 Cara É a mesma coisa Bom Ó Cara Essa moto é uma delícia De pilotar Cara Ela é mais confortável Na minha opinião Que a Classic 350 Que eu comprei Aí minha esposa Vê assim É louco Você ficou acelerando Minha moto Eu já postei Ou vou postar depois Um vídeo Fazendo esse mesmo Percurso que eu estou fazendo Mostrando só o ronco Com o microfone Lá atrás Tá Então Você que quer escutar o ronco Vai ter o vídeo próprio Pra você aí Ó Vamos pegar a pista A gente vai acelerar Com força E vai ver Quanto ela atinge Bom pessoal Como vocês podem ver A moto ela tá ótima Tá muito bom O motor dela Cara Vamos voltar aqui E vai ter Quase 140 Quase 140 Quase 140 Olha o Porsche, cara 120 Na subida, vamos lá Caiu uns pra 110, sem reduzir marcha Cara, vou falar pra você Eu, sinceridade, eu não entendo É... Essa... Esse medo, cara, do caminhão assassino Da Scania do mal Que vai colar no retrovisor, cara Porque meu carro não dá 140, cara Então... Eu já expliquei o propósito da moto em outros vídeos E é um assunto que eu vou parar de debater em breve Porque não dá pra... Pra ficar batendo sempre na mesma tecla, cara Só vou comentar em assuntos que for dela mesmo O pessoal tem o medo absurdo do... Da Scania da morte Da cegonha da... Ceifadora de motoqueiros Mas... A realidade, cara É que... A maioria dos carros também não vão atingir 100km por hora fácil E... As 250 também não Ah, mas eu não tenho coragem de entrar com a Meteor Numa BR-262 Parabéns Eu também não Eu não entraria E eu vou ser sincero com você A BR-262, cara Eu já fiz ela de carro É um... É uma estrada que eu não entraria Nem de Shadow Com 40 cavalos, cara Senão vai voltar de caravan, velho Mas aqui Vocês viram que o ponteiro praticamente colou lá nos 140km por hora Eu acho que deve ter ficado lá nos 138, cara E é isso aí, pessoal Pode... Reclamar à vontade A moto é boa A moto tem torque, ó A moto puxa de terceira, de quarta e de quinta em baixa rotação Coisa que... Uma moto 250 de alta rotação não faria Apesar da moto 250 de rotação andar muito mais que ela, tá? Deixar bem claro E vocês viram aqui Esse motor, ele foi feito, né? Ele fez parte do lote Do virabrequim Do rolamento do virabrequim com defeito E vocês podem ver que ele tá perfeitinho, cara Ah, só como observação Eu tô com o escapamento Costumer, tá? Full Que vendi, eu acho que ainda vende na Royal Ó Vamos pegar um exemplo aqui bacana Nós estamos a 40 por hora em quarta marcha, cara O motor tá aqui quase que na marcha lente, ó Entendeu? Isso aqui é um motor de baixa rotação Isso aqui é um motor de curso longo Ele não entrega em alta? Não entrega Não entrega Fica devendo Mas ele entrega em baixa E é isso daí que a galera das Custom gosta É o que a galera da Custom sempre gostou, cara Olha lá Você percebe que o motor não galopa Como uma Twister galoparia, entendeu? Sabe aqueles trancos? O soco E aquilo ali faz um mal pro motor terrível, cara Bom, pessoal Então é isso Foi só um rolezinho Foi só um passeio Eu falo demais E só Tchau Tchau Tchau